Diretamente é... Restore de Love Fuck Carai, tá de bandido, hein, cuzão Eu do meu jeito, maluqueiro, vou fazer na minha Tô pra falar, tomei de assalto, virei canetinha É que os bagulho fluiu com o tempo pra outra proporção E a gata perde a linha, já enrolei com as no tubão Pega a visão, nó de jacaré no pote Patricinha rende memo, playboyzinho, fico em choque Achou que era difícil, que pra nóis era impossível Então chupa seu arrombado, sente o peso do menino Ina não para, vou mandando marcha Dentro na curva, bichão nasce em placa As caminhadas, nóis toca, meu bom, meu bom Já te falei pra deixar vim, pra não brecar o resumo Se elas querem se envolver com os cria, nóis vai mais a fundo Manda descer, salô também pode trazer champanhe Um brinde pros progressos, amor, eu sei que é só de mãe Hoje tá tudo diferente, nóis tá mais potente O pote do quebrado é mais pra fé Agora nóis roleta capital de SP Digite casa, bebê, só bandida gostosa Pela madrugada, você não vai fazer fuzurir Deixa acontecer que nóis tá tendo as notas O financeiro faz sorriso existir O foco é persistir e nunca desistir Fumaça aqui, essa praia tá modelo Havaí Nós vem subindo o vals, nós me solte progredir Beat do hoje lá, sonho de MC Mansão pra minha coroa, pro meu filho usufruir Todo de Lacoste, quase aposentado Dentro dessa ponte, tem no mínimo mil salário Gata de decote, acha que tá fácil Pra sentar de prima, produz com o milionário Boa, salve tigre, tô com o trap lado Traz a mira laser, que o cachê tá caro Salve, vem do wig, brota aí São Paulo Nós é o funk beat, só voando alto E se pra eles nós virou um pesadelo Como de costume, pra elas virei desejo Mas nem foi sempre assim no tempo que andava a pé Passava a alé do gueto e me olhava com desprezo Hoje nós atracou diferente, os motor tá mais potente Baldão na mesa, as bandas se derretem Fala até que nós tá mais pra frente, não tá como antigamente Mudou a picadilha e hoje é chefe Vou de crocodilo, breque na face a Juliette A sua inveja nunca vai nos ofuscar Tenta seguir nós, se perde, nós não tá no GPS Fumaçando de jet, nós vai embrassar Vou de crocodilo, breque na face a Juliette A sua inveja nunca vai nos ofuscar Tenta seguir nós, se perde, nós não tá de GPS Fumaçando de jet, nós vai embrassar Agora nós roleta a capital de SP De jet com as bebês, só bandida gostosa Pelas madrugadas nós vai fazer fuzuê Deixa acontecer que nós tá tendo as notas E é por isso que nós ronca mesmo Que eu já cansei do sofrimento E os invejosos eu só lamento Tá se mordendo, tão se doendo E tão dizendo que os menola do morrão Hoje tão contando um vento Lala no peito, só lançamento Que eles não aguentam os favela vencendo Medalhão de ouro e 24k Mizuno, Soraya, Mibig e Klock e Dalala Se eu passar na Blitz, vão me parar Moleque novo dentro da GLA Eu moro no morro, ela na zona sul Sou negão e a Patricinha quer usar juju Se não for de navão, nós vai de torpedão Pra ficar na quebrada só de zum, zum, zum E se eu te falar, a breca não deixa vim vai E as morena do corbão de silicone e LED Depois do cifrão te falar, ficou fácil, né? Só escolher que eu tô afim de dar presente Aproveita o presente, no futuro é tchau E nas ideias de mil grau, muito puta pra pouco assunto Nós roletando toda a capital O repertório tá normal, só os do trecho que quer resumo Deixa elas pensar que nós que explodimos o cofre Só de lacoste, no mó pique de bandido Eu reatei, tô casado com a sorte E com 18 nós já tava rico, vai! Deixa elas pensar que nós que explodimos o cofre Só de lacoste, no mó pique de bandido Eu ia ter, tô casado com a sorte E com os outros nós já tava rico Agora nós roleta capital de SP Digite casa, bebê, só bandida gostosa Pela madrugada, nós vai fazer fuzoê Deixa acontecer que nós tá tendo as notas Deixa ela forte, nós vai dar pinote É que o gordão da zona sul não tá contando mais com a sorte Tô bigode, acelera forte, tô de 2021 Modelo 22 é o design do meu Nivus Ice com tabaco, de chava com tesourinha Fumaça pro alto, ouvindo o hit do Rodila Passei no Anália pra buscar a partezinha Giro de malandro pela capital paulista Giro de jacaré no peito Mó cara de maloqueiro Se nós tromba com a VT Pros cana, nós é suspiro Não consta nada, não tem o passagem O jet cada hora, a gata pensa que é miragem Não consta nada, não tem o passagem O jet cada hora, a gata pensa que é miragem Agora nós roleta capital de SP Digite casa, bebê, só bandida gostosa Pelas madrugada, nós vai fazer fuzuê Deixa acontecer que nós tá tendo as notas Agora nós roleta capital de SP Digite casa, bebê, só bandida gostosa Pelas madrugada, nós vai fazer fuzuê Deixa acontecer que nós tá tendo as notas E aí Crá useless E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.